Olá pessoal, eu sou o Eklechak, sejam bem-vindos ao meu Meta Espaço. Hoje vamos fazer a continuidade, mas para isso não se esqueçam, não se esqueçam gente, dia 10, olha isso aqui foi lançado, só que o preço dele está um absurdo de caro, então mais na frente eu compro ele, mas por enquanto a minha promessa é esse aqui ó, dia 10 gente, não se esqueçam Among Us VR, no dia do lançamento, não se esqueçam, espero vocês aqui no meu Meta Espaço, oi Eklechak, vamos lá para jogar esse jogo hoje, vamos para uma área diferente, uma área meia, uma área nova, essa aqui, olha só gente, ela é baseada naquele seriado, eu queria chegar lá, mas não tem jeito, esse é o mais próximo que eu chego aqui dessa parede, eu queria chegar lá, ela é baseada na casa dos, na casa dos dragões, quem assiste a série já deve ter deparado algum ambiente nesse sentido aqui, tem uma cachoeira gigante ali, muito bom, vamos aqui para o meio, aqui e aqui, aqui para o meio, não, quero ir para a frente, vamos lá, vamos começar aqui, vamos continuar de onde paramos, vamos lá, vamos voltar para os aplicativos, não, eu quero esse aplicativo mais perto de mim, pronto, vamos voltar, vamos continuar de onde paramos, nesse jogo, cadê, cadê o jogo, cadê o jogo, cadê, aqui, vamos lá, Resident Evil War, parte 5, é, Oi, meu Deus, cadê, cadê,OS,ensible, cadê, olhando, cadê, olhando, cadê o jogo. Está demorando, ah, está te cato, Ah não, está atualizando! Que chato! Por isso está demorando. Olha a vagareza! Olha a vagareza! Olha a vagareza! Está indo! Está indo! Já cansei! Está indo! Otimização! Device! Está indo! Esse é um dos jogos que mais atualiza! Está indo! Ou seja, a Capcom ainda está investindo muito nesse jogo! Está indo! Está indo! Está indo! Já passou de metade! Está indo! Está indo! Está indo! Está indo! Está indo! Agora está quase! Pelo menos a musiquinha é legal, escutem Agora sim, gente Vamos lá Vamos fazer novamente a apresentação Presidente Yvel For Coração 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 Eu vou dizer Eu vou dizer Nessa parte você não me dá um arrepio. Agora as minhas mãos aparecem. Minhas belas mãos. Esse relógio aqui está atualizado com tempo real. Só uma hora e quatorze minutos é a hora da gravação desse vídeo. Tem até a data aqui. Viu? Resident Evil War. Resident Evil War. Como ninguém jogou, deu daquele dia. Vamos em... Continue. Eu sei. Ah, estou confundindo o jogo. Que quebra. Tchau. Tchau. Ah, aah. Tchau! Ah não, é aqui mesmo O que é isso? Morrer! Morrer! Ai! 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 Que isso não é claro! Ai! 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 Vamos sair desse lugar, não? Sai, Cacemo? Ai! Agora você já era! Você já era! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cadê? Eu sei que tem mais um vizinho por aí! Eu sei! Eu sei! Ah! Ele está descendo! Vai lá! Vamos lá! Preciso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! não faz nada todo ai eu já imaginei a sua caixa daqui e outra mas imagino que isso não vai ser muito fácil a maioria está doendo um anel deve ser importante um anel e 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 um anel um anel e um anel e um anel e um anel um anel um anel e um anel e e um anel e um anel e e a barragem parou e abriu uma trem ali e 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 a manhãzinha I've obtained an object that resembles a cult group's insignia I've obtained an object that resembles a cult group's insignia wonderful Leon blablablablabla só isso esse barulho não é boa coisa Esse barulho não é boa coisa Acertei nenhum e 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 agora? e 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 o grandão morreu 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 e 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 acho que é aqui que é o salvamento. Antes de ir pra frente eu vou salvar, né? Ganhei dinheiro, velho! Vambora! Ganhei dinheiro, velho! Vambora! e e agora eu compro a maleta! Ah, agora eu compro a maleta! E é tudo, stranger? hehehehe hehehehe, obrigado! Ih, acabou! Só comprei uma mala maior e 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 pronto e 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 voltei aqui onde eu lutei com o grandão mas depois que eu luto com o grandão eu faço o que? aqui não tem nada não tem nada 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 também não tem nada e 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 a igreja da apresentação e cheguei na igreja cheguei na igreja cheguei na igreja na igreja a apresentação e o que que eu faço aqui dentro e 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 cheguei na igreja mais alguma coisa e 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 o azul e 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 acho que o verde está certo e e e e o azul e o verde o azul o vermelho vermelho é um esse ponte agudo aqui ó vermelho com ponte agudo e 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 abriu uma porta em algum lugar vamos voltar para trás tem que salvar esse progresso e 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 agora e 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 você era um problema você era um problema que é normal você tá aqui também né e 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 terminei esse capítulo grande e 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 paramos acabamos de encontrar a Ashley no próximo capítulo vamos tentar tirar ela de sim e e e e e acho que eu acertei se eu não acertei comenta aí se eu acertei é vamos salvar a Ashley levar ela de volta para o presidente e e zerar o jogo mas isso é para um próximo capítulo tá bom e vamos finalizar por aqui não esqueçam dia 10 estreia em primeira mão among us vier e esteja aqui comigo não se esqueçam se inscrevam e compartilhe e venha assistir among us vier dia 10 e e assistam esse também né na próxima vez que eu vim aqui no Ashley no capítulo 6 vamos ver para onde iremos com a Ashley agora sim gente tchau de verdade fui